A essência de todas as falsas religiões, incluindo a religião católica, é a fé cega. Joseph Smith diz ter recebido uma revelação de Deus, Maomé também. Mas como ter certeza do que disseram? Não tem jeito. Você não estava lá com Maomé na cúpula da rocha, não há nenhuma evidência de que ele disse a verdade. Você não tem como testificar isso. Crer nele é crer no escuro. O mesmo se dá com a igreja católica. A assunção de Maria, a crença de que Maria não tem pecado, por que crer nisso? Porque o Papa Pio IX afirmou, se ele é infalível, cale-se. Não use sua razão para questionar. Apenas confie em um homem. Mas Rodrigo, a Bíblia também não é fruto de revelação? Moisés não recebeu a lei lá no monte? Os profetas não receberam a revelação de Deus? Sim. Mas primeiro, o que eles disseram pode ser verificado porque se cumpriu. Só em Jesus, 300 profecias foram cumpridas. Formulemos um silogismo para explicar isso. Primeiro, homens não podem prever o futuro. Segundo, só Deus pode prever o futuro. Terceiro, logo, a Bíblia foi escrita por Deus. Além disso, você não precisa ser um doutor, saber de tudo, de filologia, linguística, grego, hebraico, história, para saber se a Bíblia é a palavra de Deus. Basta saber se Jesus é Deus. Afinal, Jesus chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus. E o Novo Testamento foi escrito por seus discípulos, que apenas receberam o ensinamento de Cristo e o transmitiram. Mas e aí? Há como, de maneira racional, saber se Jesus é Deus? Há. Primeiro, há fartos relatos históricos de que Jesus existiu como personagem histórico. Vários historiadores não cristãos testificam a existência de Jesus. Um deles é Tácito, historiador romano crítico do cristianismo. Havia um rumor de que Nero havia colocado fogo em Roma. Tácito, então, comenta esse evento e registra elementos históricos importantes sobre os cristãos. Ele disse assim, Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas, reprimida por algum tempo, a superstição, o cristianismo, a superstição perniciosa enrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. O que você nota aqui é, primeiro, ele definitivamente não era cristão. Chama o cristianismo de superstição, pois para ele o testemunho dos apóstolos de que Jesus ressuscitou era uma superstição. Segundo, ele confirma que Jesus existiu e foi morto por Pilatos. Pois bem, Jesus como homem que foi morto, isso é um fato histórico. Aí entra a ressurreição. Ah, isso é pura questão de fé, de dar um salto no escuro e aniquilar nossa razão em busca de propósito e sentido neste mundo de desgraças. Não, a ressurreição é outro fato facilmente perceptível por lógica. Os discípulos morreram das maneiras mais terríveis possíveis, justamente por confessar que Jesus ressuscitou. Um soldado romano colocava uma espada no pescoço deles e dizia, negue a Jesus ou morra. E eles preferiam morrer, alegando que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Não, eles não foram enganados, eles alegaram que viram. Por isso Jesus os chama de minhas testemunhas. Se não foram enganados, resta outra alternativa. Eles mentiram. Aí entra uma questão lógica. Não faz sentido dizer que eles mentiram. Você mente para ganhar alguma coisa, para se livrar de coisas ruins. Você não mente para ser cerrado ao meio, decapitado, ver sua mulher violada e seus filhos degolados. O que resta por meio de dedução lógica é, os discípulos falaram a verdade. Sim, a genuína fé cristã é recebida por fé, mas não é uma fé no escuro. Não por acaso, Pedro conclama o povo de Deus a dar razão da esperança que há em nós. Há um motivo pelo qual nós podemos crer. Sim, nossa fé é baseada na verdade de que Jesus é Deus e de que ele chamou a Bíblia de palavra de Deus. Por isso cremos nela e duvidamos de concílios feitos por homens falhos, que saem dando carteiradas para que se encerre o assunto. Só um genuíno protestante é livre, pois liberdade é servir a Deus, ajoelhar-se somente diante do Todo-Poderoso, ter sua consciência presa somente à verdade, à Bíblia. Um protestante dirá, convença-me e eu me submeterei. O católico, entretanto, afirma, submeta-se sem ser convencido e faça isso anulando sua razão. Esta é a essência de um coração católico, uma mente que não questiona. Na verdade, esta é a essência de todas as falsas religiões. Apenas creia no escuro.